Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Deu Que Falar, que a minha e a sua é a nossa dose diária da vida alheia. Nesse momento, meia-noite e 33, já do dia 30 de setembro de 2019. Nem pra dormir a pessoa consegue, gente, porque eu já estava cochilando, quando de repente eu vi um circo pegar fogo, na verdade, ali dentro da fazenda, como todo mundo já sabe, todo mundo já está careca de saber, mas eu não poderia de vir aqui também deixar de vir aqui para poder dar a minha opinião sobre a expulsão de Felipe Heinzen. E, diga de passagem, foi muito bem feito, sabe, gente? Na boa, olha só, eu acho que cada um tem uma opinião, tem gente que acha que foi simplesmente um beijinho, que não teve nada de mais, que imagina, qual o problema? Também eu vi, eu vi que vocês falaram, várias pessoas falaram, mas se ele for expulso, a Sabrina também vai ter que ser expulsa, porque ela ficou lambendo a orelhinha lá do Rodrigo Pavanello na festa, isso, aquilo, outro, mas o contexto foi completamente diferente, né? Aqui, olha só, foi num momento de briga, de confusão, de treta que estava rolando ali dentro. Já a garota estava ali naquele clima gostosinho da festa, o outro, em nenhum momento ele se esquivou, teve um momento que ele falou que não, não queria, mas pronto, morreu o assunto. Já ele ficava o tempo inteiro assediando ela, e não só ela, mas, gente, olha só, na hora que eu estava assistindo isso, hoje o programa, eu fiquei imaginando aquela confusão que teve entre ele, o Diego, toda aquela, aquele forfé todo, e eu fiquei imaginando, meu Deus do céu, e agora? O que está passando na cabeça desse rapaz, né? O que será que pode acontecer depois que terminar o programa, ou que o Diego também, de repente, saiu, foi expulso, sei lá o quê? Essa garota aqui também, porque eu não sabia disso, ela tocou o sino e pediu para a Record tomar uma providência, porque ela sentiu que foi um assédio, e que ele também estava ameaçando as outras garotas, né? A Thaís, gente, ela é chata pra caramba, ela é histérica, a que teve o sonho, você viu que ela teve o sonho? Ela teve o sonho exatamente no momento que a galera estava ali, né? Todo mundo preocupado com a saída do Felipe, que ele foi lá, né? Que dizem que vai lá no closet para poder trocar o microfone, a pilha do microfone e por aí vai, que já é rotina, e aí todo mundo já estava meio que assim, desconfiado, o que será que aconteceu? Mas eu acho que lá no fundo, lá no fundo, eles não imaginavam que esse beijo aparentemente simples, né, gente, poderia causar uma expulsão, mas sim, gente, foi sim, esse momento aqui, ele não deveria ter feito isso, nem tanto a briga lá no quarto, aquilo lá não foi pra tanto, assim, porque a gente já viu coisa pior dentro dessa fazenda e ninguém foi expulso. Agora, este momento aqui, ninguém tem o direito, ontem, né? No sábado eu gravei o vídeo e eu falei exatamente isso, ninguém tem o direito de invadir o espaço do outro e o Felipe fez isso, sabe, gente? É o que o Marcos Mion falou, né? A parte jurídica da Record também, eles entenderam que sim, que foi um crime, né? E que isso acaba comprometendo a integridade física, porque se vira moda, gente, se ninguém toma uma providência, se a Record não tomasse uma providência, como que ficaria, né, a imagem não só do programa, mas também da Record TV? E aí o Mion foi e fez esse anúncio, e segundo o que está escrito aqui, olha, na contigo, porque tem um textinho, ele foi e falou assim, agora que vocês viram, porque ele mostrou no finalzinho do programa, né, eles fizeram até ao vivo, não com a galera, mas ele veio pra poder, graças a Deus, né, gente? Porque, igual eu acabei de falar, se a Record não se posicionasse, não tomasse uma atitude quanto a este fato, de verdade, gente, olha só, o programa ia perder a credibilidade e eu tenho certeza absoluta que a coisa ia ficar feia pro lado da Record, pra falar bem a verdade. E aí foi e falou o seguinte, agora que vocês viram tudo o que aconteceu com o Felipe e a Ariane, depois que eles mostraram toda a cena novamente, pra poder, né, relembrar, e ela foi lá e tocou o sininho, vocês têm o panorama completo. Vamos à conclusão. Beijo roubado, ou forçado, ou encoxado, mão boba, entre outros, são considerados crimes contra a dignidade sexual. Pelo regulamento do programa, é proibido qualquer ação que coloque em risco a integridade física dos participantes e a produção deve cumprir o regulamento, mas também deve cumprir as leis. Nessa hora eu falei, putz, esse rapaz está ferrado aqui fora, gente. A família da Ariane, e pelo que eu li, ele recebeu várias denúncias, foram feitas várias denúncias contra o Felipe, antes mesmo desse resultado, entende? Então é óbvio que a Record não ia ficar olhando isso, assistindo de camarote, e achar que faz parte do jogo, né, porque pelo amor de Deus, né? E olha só, gente, em razão da demonstração de inconformismo da Ariane por se sentir invadida pelo beijo, que de fato aconteceu e foi assumido textualmente pelo Felipe, o departamento jurídico da Record TV decidiu que Felipe Heinze deve sair do programa. A partir desse instante, ele está expulso e não continua na competição. Então, claro que isso daí teve, né, o repercutiu, lógico, está nesse momento repercutindo, obviamente, eu acredito que a grande maioria, todo mundo ficou feliz com esse resultado, inclusive eu, de verdade, gente, olha só, igual aconteceu na época que a gente comentou ano passado, que a Nádia, a pessoa, ela assistiu o programa, então espero de verdade, assistiu aqui o canal, espero de verdade, quem sabe, um dia ele assista, né, não só o meu canal, mas também todos, falando a respeito dessa atitude. Eu não sei, gente, às vezes eu sinto que ele, igual ele falou hoje no programa, né, mostrou lá, ele falou, Nádia, eu agora te entendo, sabe? Não, ninguém entende, porque cada um ali vive uma experiência única e pessoal, sabe? Eu sei que é difícil, eu imagino o quanto deve ser difícil você conviver com pessoas completamente diferentes, mas isso não dá o direito de uma pessoa fazer o que ele estava fazendo, gente. Respeito zero, sabe? Com as mulheres, nenhum respeito com as mulheres, sabe? Aquele momento lá, não sei se vocês lembram, na hora que estava tendo a discussão no quarto, onde ele abre a porta, assim, e a Tati Dias, ela estava lá, bateu, e acabou ela indo pra frente, que acabou batendo nas costas dela, ali, pra mim, já é uma agressão também, sabe? O fato dele peitar, tipo, chegar, não que ele chegou a bater, mas o fato dele colocar a mão pra trás, eu já ia assim, olha só, né, parecendo um galo de briga em cima da mulher, gente, eu acho que isso aí já mostra o caráter dele, viu, Felipe? Você tem que tomar muito cuidado com as suas atitudes, que isso, quem já se viu fazer um negócio desse, sabe? Ah, Adriano, então quer dizer que ele pode chegar assim, peitando um homem. Aí já é uma outra história, né, gente? Ele tá ali, indo tete a tete. É óbvio que a gente não quer isso. Ninguém quer que isso aconteça. Agora, ele, lá no programa de televisão, onde tem um monte de câmera, microfone, um monte de testemunha, e desse jeito, agora faz ideia se não tivesse câmera nenhuma. Aí vão falar assim, ah, mas de repente ele tá fazendo, é, ceguinha, ele tá fazendo personagem ali dentro, de bad boy, né? Dançou, ficou feio, sujou a imagem dele, e vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com o Théo Becker, né? Ele surtou, gente, sabe? Então, eu acredito que a Record, olha só pra você ver, em quê? Em 15 dias, nem isso, de programa, já teve a primeira expulsão, gente, por uma coisa ridícula, por uma atitude ridícula, machista, né? Acha que tem o direito de falar, de fazer o que quiser, sabe? Chamar as meninas de galinha porque chamou, sabe? Ter o sexo, vamos dizer assim, né? A parte sexual estampada, escrachada, porque não vive sem isso. O que é isso, gente? Sabe? A gente tá assistindo um show de horror, sabe? E a gente sabe, né, que assim como ele, existem vários. Então, olha, de verdade, eu aplaudo, aplaudo a decisão da Record. Porque se fosse o contrário, olha, de verdade, gente, eu tenho certeza absoluta que a Record não ia assistir isso, como eu falei de camarote, ia ficar impune, né? Parabéns, porque realmente depois desse show de horror aqui, nesse momento, né, que nós mostramos, que ela falou, ele me beijou. O que é isso, gente? Não pode fazer isso, não. Então tá certíssimo, tá certíssimo. Aí tem gente que eu já vi falando assim que o Diego também tem que ser expulso. Eu não sei porquê ainda, porque assim, eu não sou fã dele também, gente, pra falar a verdade do Diego, né? Mas o fato dele ter pulado, se for por causa disso, de ter pulado na cama da Andréia, ai, gente, isso aí eu acho que eles têm que se acertar. E eu não vejo motivos, assim, de colocar, de pôr em risco a integridade da Andréia pulando na cama, sendo que ela nem estava lá. Aí é uma coisa deles conversarem, tudo bonitinho. E se acertar e falar, olha, me desculpa, eu agi como uma criança. É diferente no caso do Felipe, que invadiu ali o espaço, beijando a garota, né, sem a permissão dela. Não existe isso, né? Porque se, mais uma vez eu reforço, se a Record assistisse isso e não fizesse nada, não tomasse nenhuma providência, você pode ter certeza que daí esse programa aí, olha, ia tombar. Mas, né, gente, agora, resta saber como que o povo vai ficar ali dentro, que eu digo os participantes, depois dessa expulsão, né? Eu vi que a Thaís, na hora que a... que foi, né, eu achava até que fosse o Mion que fosse conversar, porque eu lembro que quando a Kátia Paganotti ela foi expulsa o ano passado, vocês lembram disso? Eu não lembro agora da Nádia, se foi, aconteceu do mesmo jeito, se foi através de uma ficha. Eu acho que foi através de uma ficha. Isso mesmo. Eu acho que quem era a fazendeira era a Kátia Paganotti, posso estar enganado. E aí ela foi e anunciou a expulsão da Nádia. E a da Kátia Paganotti foi feita ao vivo pelo Mion. Eu lembro muito bem disso, foi bem no finalzinho quase do programa da temporada, quando ela foi expulsa, né, gente? Então, naquele momento que a... foi a Bifão, né, que foi da notícia, vocês viram a reação da Thaís e ela ficou louca, agradecendo a Deus. Eu imagino, tem gente que não suporta ela, mas, gente, olha só pra você ver, todo mundo estava com medo desse rapaz ali, depois daquela confusão toda que teve. Eles estavam... Elas, as meninas, principalmente, estavam apavoradas, sabe? Até o Rodrigo Pavanello falou, falou pra ele, diretamente pra ele, que ele não tinha respeito nenhum com as mulheres e ainda chamou o Rodrigo de playboy, sabe? O que que é isso, gente? Ou seja, então quer dizer que se você bebe, ah, Adriano, mas foi por causa da festa, eles estavam lá bebendo, eles estavam lá, qual o problema? Depois dá aquele... aquela briguinha. Não, vocês entendem? Não pode colocar culpa na bebida, eles têm que ter responsabilidade, eles estão no programa de televisão, né? E aí a gente traz pra nossa vida, pra nossa realidade aqui, né? Isso significa que todo mundo tem que tomar cuidado quando vai tomar uma birita, quando vai numa festinha que normalmente rola uma treta, ciúme e por aí vai, não podemos culpar a bebida, né? Ah, o fulano falou tal coisa por causa da bebida. Não, falou porque quis. Usou a bebida como artifício pra poder colocar pra fora o seu sentimento. Muitas vezes enrustido, não tinha coragem de falar, foi lá, falou tudo aquilo, vomitou de verdade quando bebeu, entendeu? Então, assim, mais uma vez eu falo, aplauda a Record, parabéns pela atitude tomada e agora vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Não é não? Arrasou! Adorei, gente. Me desculpa, né? Aqueles que eram... Eu não sei se tinha alguém torcendo pro Felipe, né? Não sei, eu acredito que sim, sempre tem, né? Mas vai ter que se conformar, na verdade, e pelo amor de Deus, se alguém ainda achar... Escreve aqui pra gente, por favor, escreve aqui. Se alguém acha que a Record foi precipitada, ou que, de repente, não teve nenhuma maldade, que a Ariane viu coisas, sabe assim, foi muito mimizenta, escreve aqui também. Eu, desde já, respeito a opinião de quem achar isso, porém eu não concordo, tá? Pra mim, ele realmente, ele assediou, ele tinha que ser punido, e a maneira de ser punido era ser expulso, pronto, acabou. Essa é a minha opinião. Mas, cada um tem a sua opinião, vamos respeitar uns aos outros. Galera, é isso. Então, eu não poderia deixar, como eu falei, de vir aqui pra poder tentar, né? Passar um pouquinho do meu ponto de vista. Se gostou, deixa o seu like, que ajuda bastante. Compartilha nas redes sociais. Chegou aqui, gostou, se inscreva. E não esquece de ativar o sininho, que eu fico bem feliz com a sua presença. Por enquanto é só. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E não esquece de ativar o sininho.